Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft Pela minha cara vocês estão vendo mais ou menos o horário Seis e pouca da manhã, mas hoje é um dia especial Hoje é o dia do jogo com os inscritos Continuando a comemoração de um ano da divisão 9 Que a gente já fez o jogo fechado, vocês já viram, já saiu o vídeo Tá na fábrica e hoje é dia de Fazenda Alegria Com o pessoal que é inscrito do canal Já deve ter gente por lá e a gente tá um pouquinho atrasado Mas a gente chega logo Fazenda Alegria perto daqui E olha quem tá comigo hoje aqui Alexandre Max, tio, olha lá Tamo aí, tamo aí Ó, o pessoal falou que eu tô além de skatista, surfista, jiu-jiteiro Agora é cowboy também Rapaz, vocês viram a dancinha né Eu não sou muito bom em dancinha não, o Rodrigo me ajudou ali no vai e volta, vai e volta Ficou bonito, ficou bacana, tá vendo, performance Hoje o jogo vai ser bom ó, dia bonito Aí ó, muito bom O tempo limpou aí O tempo foi bom pra gente porque a semana toda choveu E essa é a melhor temperatura pra jogar né Meio frechinha E aí disse ela assim, no dia do jogo da divisão 9 não vai chover Não vai chover Não vai chover, dito e feito É isso aí E vambora, Fazenda Alegria Bom, chegamos aqui no Fazenda Alegria Aí o Dudu já tá filmando pro canal dele ó Aí ó Se inscreve no canal Dudu Fala teu canal aí ó Dudu A S, tá no YouTube Aí ó Lá tem tudo, menos gameplay Não tem É, só riu Ele só riu Só riu, ele só riu Ele só riu Olha lá A galera já tá chegando aí ó Aí o Fernando já tá fazendo o teste aí na Granada Funcionou, Fernando? Funcionou? Aí ó Tá feliz que funcionou? Cadê tua foto agora, Madrinha? Cadê o defuse lá do... Você vai continuar colocando essa parada no meu olho aqui Ah, tua retina né, esqueci, você tem problema, não é isso? Ó o Fábio aí também, ó Cadê a galera de Barbacena? Tá chegando, tá chegando aí já Pô, tá chegando? Chegou que horas? 5 horas da manhã aqui? Não, eu dormi ontem aí, cara Ah, tu dormiu aqui no campo? Não, não, na casa da minha filha Ah, tá E a galera chegando, a galera chegando, se equipando Aí ó Aí ó Tá mostrando pra ele aqui Dá pra jogar, Rodrigo? O quê? Aí você tem que perguntar o Lameira, na concepção dele tu não joga com isso aí não Ah não, no mínimo dele é 12,10 Se eu matar metade que ele mata, menos da metade pra mim já tá de bom tamanho Pô, mas olha só, quem edita o vídeo sou eu, aí você acha que ele mata isso tudo, entendeu? A gente vai jogar com a cimazinha dele, aí ó Zerada! Quantos anos guardado esperando esse jogo? Quase 3 anos, 2 anos e meio Aí, tá vendo? 2 anos e meio E hoje ela vai dar tiro Carregou a bateria, né? Carreguei, carreguei e tô nervoso, tô nervoso, dessa bateria não dá Bom, rapaziada, é isso E muita gente ainda pra chegar Esse é o pré-jogo que vocês estão vendo Agora vai rolar o gameplay Vocês vão ver um pedacinho, pouca coisa, só pra dar aquele gostinho E eu volto com o pós-jogo E vocês acompanham mais depois, quando acabar Valeu Vocês entram, vocês vão entrar varrendo Porque a ideia é liberar a rua Liberando a rua Porque liberando a rua, eu desço mais um pouco e não deixo ninguém subir mais E acabou, a rua acabou, entendeu? É, é, lá na frente Pegou, pegou, pegou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bom, galera, fim de jogo aqui no Fazenda Alegria E olha só, olha que fase Fernando carregando garrafa Quem já imaginou ver o Fernando carregando garrafa d'água? Olha lá, olha lá Cara, olha só, cara, que jogão Queria agradecer a todos os inscritos que vieram hoje no Fazenda Alegria A galera botou bandeira lá em cima, aqui embaixo Tem bandeira da Divisão 9 aqui Tem bandeira das equipes Foi um jogaço Aquele padrão Divisão 9 Que a galera acaba gostando sempre A galera curtiu pra caramba Fazenda Alegria Sempre dá bons jogos, né, cara? Sempre dá bons jogos E vai ter gameplay Antes que você me cobre, vai ter gameplay no canal Oswaldo Você é o cara das Aegs, né, cara? Se tu quer Aeg especial, diferente Só procurar o Oswaldo que o Oswaldo tem Tem aquele brinquedo ali agora, ó Vamos mostrar, vamos mostrar aquilo ali Vamos mostrar E quem vai apresentar é o Davi Olha o Davi aí, ó Com a camisa aí do Armeiro Airsoft Camisa do Jorge Jorge, sabe que você tem esse casaco aí? Ele que me deu Ah, tá Não serviu nele Ah, então tá Não serviu nele, muito bom Isso aqui é uma Scar H da Marui, cara Mas a Scar H mais completa que eu já vi na minha vida Nada poderia ser mais completa do que isso aqui Tira o Meg pra gente ver Que é de Scar H, pessoal Porque fica tão pequenininho o Meg, né? Por causa do lançador de granada que ele tem Ela tá muito bonita Ela pra ser mais bonita, ela tinha que ser tan É, aí ia pedir mais, né? É, aí não se pode ter tudo, né? Exatamente Agora, eu vou mostrar primeiro as granadas que vem com esse equipamento Olha só, essa é a granada usada nesse lançador Pode usar qualquer outra granada ou só esse tipo? Pode usar qualquer uma Qualquer uma Mas o Oswaldo prefere usar essa que é a Fori Mike Da Airsoft Innovation Vocês conhecem a marca É muito tradicional na fabricação de granadas Mas essa granada aqui, ela é diferente das outras Porque ela não espalha Ela tenta fazer com que saia um tiro reto Só que são o quê? 150 bebês O que que acontece? Você bota o gás por aqui pela frente Vocês estão vendo Aqui por cima E aqui, nesse botão Vai bater um percussor que tem dentro do lançador Que vai fazer o lançamento do gás e as bebês As bebês é por esse buraco aqui, não é? Isso aí É, coloca nesse buraco E aí bate aqui atrás E lança as bebês A gente vai experimentar Mas vamos ver aqui no lançador como é que funciona Olha só, aqui é o lançador aberto Aqui vocês podem ver Eu vou tentar dar o foco E tem um pino lá no fundo Aperta o botão aí Olha lá Saiu um pininho Que é o pino que vai apertar na granada Pra poder fazer a ação Então, coloca a granada aí pra gente ver Olha que legal também isso aqui Pera aí, antes você Ah bom, tanto faz Ó, isso aqui é móvel É porque o cara pode ser destro ou canhoto O que ele sentir mais confortável pra usar É o lado que ele vai abrir e mover Muito legal Fecha aí Fechada Agora a gente vai experimentar, né? Agora a gente não vai experimentar atirando no vento, né? A gente vai experimentar no experimentador oficial do Armeira Airsoft Que é o Cardoso Devidamente protegido, tá? Com equipamento, com óculos de proteção Exatamente Tá? Isso aqui não tá sendo feito por amadores Agora eu vou te pedir pra você ir até ali Pra você tomar uns tirinhos Vamos lá, né? Tá bom Ô, você vai aonde? Não, aí eu tô perto, velho Tá com medo Que isso, cara? Tá com medo Ah, tá muito longe Eu vou ter que dar zoom Vem, pode vir, vem Tira logo aí Vem, vem, vem Tá, tá, vira, vira, vira Vai pra frente Pera aí, pera aí Aí, aí, aí Calma, calma Vai Eu gosto do barulho, eu gosto do barulho Eu acho legal que conseguiram botar na casa o barulho que faz, velho É Olha o barulho, olha o barulho, pera aí Olha lá o barulho, olha o barulho que faz, velho Além do lançador com a granada Esse equipamento também tem, né, o Recoi Que é uma característica da Marui Né, pode atirar aí, ó Olha lá E olha só, o legal desse Recoi é o seguinte Quem tá acostumado com a Bolt A Bolt tem o Recoi aqui no estoque Né, bate uma mola aqui Já a Marui, ela bate aqui no centro Quer dizer, você não sente aqui Você sente no centro da arma o Recoi Olha lá Olha lá Cara, é muito, muito maneiro essa arma Agora vamos mostrar a granada Sem estar no lançador Vamos estourá-la pra ver Ó, essa daqui é a granada Não é obrigatório o uso dela naquele lançador Mas você tem que colocar na mesma circunferência, né Ela tem que entrar no lançador Esse modelo aqui é importado, tá? Você não vai achar pra comprar no Brasil Você vai ter que fazer importação Olha lá, o Osvaldo tá com o dedo no acionador E agora ele vai acionar Pode acionar Aí Até que tá de meio barulho Aí E ela fica gelada, gelada Muito legal A venda pela Airsoft Innovation Fora do Brasil Lá nos Estados Unidos Então faça a sua importação E paga em dólar, meu filho Não tem outro jeito Aí a galera que participou do jogo aí, ó Agora tem a resenha, né Aí, ó Galera que participou Juliana vendendo bala Tá vendendo bala aí, Ju? 3x5 Aí, Juliana vendendo bala Galera, lá de Friburgo desceu Mas tu não é de Friburgo, não, maneiro Não é de Friburgo, não É, mercadão de Madureira Galera, nós temos uns bagulho lá, né Tá ligado, né Aí, quem quiser seguir O Movimento Airsoft, ó No YouTube Movimento Airsoft E Mirinha Soft no Instagram Tem gameplay Tem gameplay e tudo Tem resenha Tem podcast Podcast Rodrigo vai no podcast lá, tá, rapaziada? Tem resenha Tem você andando de moto Tem andando de moto Caindo de moto Se quiser ver caindo de moto Entra lá Pode entrar Que dá view Cair de moto dá view E aí, primeiro jogo A emoção tá foda a pele, né, Rodrigo? Esse tirando a dor nas costas do tombo Tirando o tombo que tu tomou Conta, conta, conta O tombo foi muito incrível, cara O cara me parou no meio do jogo Pra me mostrar a gravação dele Feliz Eu tive que parar o cara pra manchar Que foi algo no ensinado, mano E outra, tá autorizado postar Tá autorizado Vamos ver com esses likes Quem quiser ver o tombo do Instagram Do Instagram Do Genesis no Instagram Pode seguir aí Segue a Divisão 9 que você vai ver Você vai ver Bota aí, bota aí Vamos ver se dá pra mostrar no celular Bota aí Olha lá o lance do Genesis, ó Primeiro jogo dele, hein Aí vem ele Aí vem Olha lá, olha lá, olha lá Que fase, mano E não levanta não, ó Ainda fica no chão, hein Fazer o quê? Vou tomar tiro? Prefiro cair Fica com dor nas costas Mas tiro ou não tomo não? O tiro dói mais, Rodrigo E aí, o que tu achou do jogo? Muito bom Muito bom O Fábio tá em todas, né, Fábio? Tem que tá Tem que tá em todas Aí o pet do jogo Pet do jogo Pet do jogo Ó, pet do jogo Pet do jogo Pet do jogo Camisa do jogo Aí, ó O bicho é brabo, mano É brabo E com a camisa da Alcaté aí, Dudu Camisa da Alcaté Não, eu sou só Alcaté Você é Alcaté ainda, cara? Só Alcaté Que paciência cê tem com ele, hein E aí, Vitor? Gostou do jogo, não? Muito da hora, muito da hora Quem ainda ganhou a máscara, ó Olha lá, olha lá Ganhou a máscara Olha lá quem deu a máscara Olha lá, olha lá Pode, obrigado Tu deu a máscara? Parabéns, velho Isso aí Muito bom E tu gostou? Muito da hora, muito da hora Tava de pistola No copo aberto Só de pistola E matou, hein Matou três com uma garganta Cinco No total Aí Cinco parra sete Aí, aí, tá vendo? Veio com o papai Com a mamãe Devidamente acompanhar Assistiram o jogo Gostaram também Muito proveitoso Legal Eu fico muito feliz Que cês tenham Tido uma boa impressão O que é importante E que futuramente Cê passe a jogar Soft aí Né? Esperamos Esperamos que sim Comprar uma egg E sai correndo Pela cara dele Pega uma egg dele, ó Ele tem egg sobrando Tem terra lá em casa Depois a gente emprega Isso Gostou do jogo, Ju? Gostei, tô cansada Mostra o pé do jogo Do jogo Do jogo Aí, ó Pet comemorativo Do jogo com os inscritos Do outro lado Pet emborrachado Rosinha Da Ju Lá do Cordeiro Emborrachado Especial Só você, né Ju? Só você, né Ju? E esse aqui é da Mega Joe Feito lá pelo Diego Então tá aí, ó O bordado de um lado E o emborrachado do outro Te matei, Fernando 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 me deu uma rajada Nas costas Você quer mostrar? Não, não Não tem necessidade O que você gritou na hora? Você não vai botar Eu falei assim Filho da mãe Ah, ele Ai, minhas costas É, pô, mas foi doido Um tiro só Um tiro só mata Um tiro só mata Mas pra garantir Eu dei cinco E de costas ainda Covarde Verdade Me deu um monte de tiro Não, eu lembro de costas Muito indevido De costas significa competência Quer dizer que você não conseguiu me ver Passando pela tua lateral E aí eu te rasguei Não, e eu fiz assim 20 minutos parado Esperando o momento Pra matar o Rodrigo Aí eu peguei Vim pro carro Conseguiu o que eu queria Ai, viu? O cara chega numa certa idade Ele vai pro jogo Pra comer amendoim Pra precisar de amendoim Pra precisar, né? Né? E traz Traz o pano junto Por que que você veio, pano? Não vai fazer nada Foi aqui esperando Graças a Deus Você não fez nada Por quê? Porque o Marcelinho Alugou Porque o Marcelinho também tem campo E faz aluguel de equipamento E hoje ele fez aluguel Pra galera que não tinha Né? Não tinha arma pra jogar com a gente Ele fez E trouxe o pano Que é o fiel escudeiro dele Pra se tivesse qualquer galho Ele consertar a arma Quer dizer Hoje tu ganhou dinheiro na moleza Não fez nada Hein? Sem fazer nada Não fez nada E aí, Marcelo? O cara recebe não fazendo nada, né? Eu não paguei ainda Tu conseguiu jogar bem hoje? Não Não? Não Eu imaginei Porra Fiquei, ó Astejando em campo hoje É, ontem Porque ontem foi aniversário da tua filha, né? Foi, foi E aí você comemorou Tomou todas Não, para Tocou tambor no pagode É, você Eu não posso mostrar cenas do aniversário Não, não, não Aí, calma Quem tava lá dentro vai todo mundo preso É É tipo assim O que ficou no aniversário O que aconteceu no aniversário Fica no aniversário Fica no aniversário É isso aí As camisas da Divisão 9 Inclusive Essa camisa comemorativa do jogo de hoje Também tá disponível na loja da Divisão 9 Segue a gente no Instagram Pra você ver tudo que a gente faz em tempo real Tá bom? Um abraço pra vocês E Espero o gameplay que vai ficar bom Até a próxima Tchau Tchau